A cereja, além de ser aproveitada em vários tipos de sobremesas e suco, e ser consumida naturalmente, tem muitas vitaminas e minerais essenciais para a saúde do nosso corpo. Veja só, 11 benefícios da cereja para a nossa saúde. Os principais benefícios são, primeiro, ajuda a controlar a glicemia, segundo, protege contra doenças cardiovasculares, terceiro, combate a artrite e a gota, quatro, melhora a qualidade do sono, cinco, reduz a dor muscular após o exercício físico, seis, melhora a saúde dos olhos, sete, combate a depressão, oito, previne o ozaime, nove, melhora o funcionamento do sistema digestivo, onze, melhora a qualidade da pele, e onze, auxilia no combate ao câncer. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, e quer ser notificado sempre que eu postar um vídeo, ativa o sininho. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos, natureza, e postando no canal diariamente. Muito obrigado!